Bem-vindos ao Toxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa com o tema Russell para iniciantes. Não se pode separar o estado consciente do objeto deste estado. Filósofo alemão e fundador da fenomenologia a análise descritiva dos processos e eventos subjetivos que está no cerne de todas as correntes existencialistas. Russell insistia que a filosofia deve proceder com ciência a partir de questões e problemas reais e não meramente da consideração das obras de outros filósofos. No entanto, também concebeu este empreendimento científico, entre aspas, não como empírico. Ao contrário, ele é uma exploração conceitual da percepção, crença, julgamento e outros processos mentais. Como Descartes, acreditava na filosofia como essencialmente uma empresa racional, que começa com a auto-evidência da própria subjetividade. E essa visão ficou conhecida por ser rejeitada por seu seguidor e herdeiro intelectual Martin Heidegger. A fenomenologia de Russell começa com o conceito de intencionalidade, tal como concebido por Brentano. Segundo este, todos os estados conscientes referem-se a um conteúdo. Embora este conteúdo possa ou não existir, ser abstrato ou até mesmo particular. Por exemplo, considere alguém que tenha medo de fantasmas. O medo dessa pessoa é dirigido a algo, nomeadamente fantasmas. E isso é verdade, quer acreditemos neles ou não. Da mesma forma, caso se acredite que amanhã vai chover, essa crença é dirigida ou se refere a amanhã, que é uma possibilidade, antes mesmo de ser uma realidade. Russell, seguindo Brentano, sugeriu que a intencionalidade da mente acarreta o fato de que não se pode separar um estado consciente, medo, por exemplo, do objeto desse estado, um fantasma, digamos. Isso em um sentido ontológico. Eles só podem existir juntos, com o aspecto de um único fenômeno, o ato intencional. Isso leva o filósofo a afirmar que a consciência é apenas direcionamento em relação a um objeto. Ou seja, o estado mental e o objeto desse estado existem juntos na consciência, sem implicar que haja qualquer objeto material correspondente. Perseguindo essa ideia, Russell pensava que o crucial para a filosofia é compreender as várias maneiras por meio das quais esse direcionamento ou intencionalidade se manifesta. Isso constitui a ciência não empírica de Russell, uma investigação pura dos vários elementos dos processos mentais. Russell acreditava que se despojar de todos os aspectos contingentes ou desnecessários da experiência mental, tornaria possível realizar tal investigação. Consequentemente, a pesquisa não precisa considerar aquilo que está por trás das aparências. Isso é claro, se algo houver. As especulações sobre o que existe além da aparência estão abertas à dúvida e ao ceticismo. E Russell, como seu predecessor Descartes, se vê envolvido em uma pioneira busca, cuja tarefa é descobrir certezas. Uma vez que, todo o conhecimento das coisas é adquirido através dos objetos intencionais da consciência. Isto é, qualquer ciência do conhecimento deve começar com o intencional, com o que pode ser assimilado sem dúvida. Somente aqueles fenômenos que formam. Para tomar emprestado uma expressão kantiana, as pré-condições necessárias da experiência podem satisfazer tal pesquisa. Além de uma pesquisa sobre os próprios elementos da experiência consciente, Russell percebe que enfrenta o mesmo obstáculo, que é o cogito de Descartes. A conclusão popularmente traduzida por penso logo existe, a saber, que é impossível dizer qualquer coisa de muito certa, de muito correta, sobre o mundo externo. No entanto, Russell está menos preocupado com o ceticismo sobre o conhecimento das coisas. E mais com o ceticismo relativo ao conhecimento do self. Pois Russell identifica a consciência como um ato intencional. Porém, o self não é o ato, mas sim o sujeito observador do ato. Contudo, esse sujeito nunca é dado na experiência. Nunca é, em termos russolianos, o objeto de um ato intencional. Consequentemente, Russell endossa uma visão análoga à de Kant, de que o sujeito da experiência é transcendental, isto é, fora da ordem causal, espaço, tempo. Essa conclusão é rejeitada por Heidegger, mas retomada por Sartre, em O Serio Nada, no qual a consciência é retratada como um fenômeno único, capaz de negar, pela contraposição e pela imaginação, o que é real. Por isso, ela deve permanecer fora de uma ordem causal ordinária. Conforme Russell, Descartes e uma série de filósofos dualistas concordaram durante muito tempo. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Tchau!